Olá, eu sou o Eliseu da Filatobene e hoje eu vou te ensinar que é possível fazer um nó de gravata em 5 segundos. As pessoas me procuram, dizendo as suas dificuldades em aprender a fazer um nó de gravata. E até aquelas que já conseguiram fazer, acabam esquecendo. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer este vídeo, para te ensinar um nó rápido, fácil de fazer, elegante, um nó versátil que combina em qualquer modelo de colarinho e serve para qualquer ocasião. Então vamos lá, este nó que eu vou ensinar para vocês se chama semi-windsor. Eu tenho um apreço por este nó, porque eu faço ele de forma diferente. Nunca vi ninguém fazer igual eu faço, mas o resultado é fantástico. Primeiro eu vou fazer em 5 segundos e depois eu ensino vocês a fazer o passo a passo. Não, peraí. 5 segundos. Então vamos lá, eu vou ensinar o passo a passo para vocês aprenderem este nó. Primeiro coloca ela no lado maior do seu lado direito, o menor do lado esquerdo. Coloca ela virada do avesso, virada do lado ao contrário. E se você precisa que a gravata fique mais comprida, deixe esta parte mais fina mais para cima. Se você precisa que a gravata fique mais curta, deixe esta parte mais fina mais para baixo. Então vamos lá. Primeiro passo. Põe a parte mais fina sobre a parte mais larga, a parte mais comprida. Lembrando que esta aqui é a minha mão direita e esta aqui é a minha mão esquerda. Faz uma forma de um X. Sempre a maior dificuldade das pessoas na hora de fazer o nó é a coordenação das mãos. Então preste bem atenção. Você que está me acompanhando, segure com a tua mão direita no centro do X. E agora com a mão esquerda, você vai pegar a parte maior da gravata e vai por aqui no meio, no centro do X. E puxa com a mão esquerda. Não precisa ajustar muito forte a gravata, apertar muito, que você machuca a intertela da gravata. Agora, você vai segurar com a mão esquerda, este nozinho que você já fez, esta primeira amarração. E com a tua mão direita, você já vai finalizar o nó. Da esquerda, coloquei no meio. Olha aqui, no meio. E agora, neste vão que sobrou, coloco no meio também. E está feito o nó da sua gravata. Você segura com a mão, pode modelar ele. Segura com a mão esquerda, esta parte com a sua mão direita. Você vai fazendo este zig-zag e vai ajustando a sua gravata. Sabe qual que é o legal de dar a gravata? A gravata é um acessório que revoluciona o seu look. Que transforma o seu look. Você pode usar o mesmo terno, o mesmo costume, a mesma camisa. Em vários eventos, você mudando a gravata, você muda, transforma todo o seu look. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.